Eu recebo aqui o Licindo Rodrigues, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Estado do Maranhão. Licindo, antes de mais nada, muito bom dia e obrigado pela gentileza que está aqui para conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, Jorge Aragão. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder trazer as informações que a população precisa ter conhecimento. A gente, vamos falar, entre outras coisas, obviamente, sobre a medicina veterinária, zootecnia, mas sobre um evento que está sendo organizado para o próximo mês, um evento nacional, mas que acontece aqui no nosso estado, aqui na nossa capital. O que a gente pode adiantar desse evento? Conte para a gente, Licindo. Na verdade, Jorge, o evento nacional está acontecendo hoje. O Conselho Federal e o sistema, conselhos regionais de todo o Brasil, nos proporcionou a vinda do Conselho Federal para o Maranhão. E hoje o Conselho Federal, toda a diretoria executiva e todo o corpo de conselheiros, toda a composição do Conselho Federal está reunida hoje no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Estão juntos lá o presidente do Conselho Federal, o vice-presidente, o secretário-geral, o tesoureiro e 12 conselheiros. Esses 12 conselheiros são os responsáveis pela elaboração de todos os projetos e aprovação de todas as resoluções que o Conselho Federal traz para o seio da sociedade. E eles, esses 12 conselheiros, eles estão distribuídos dentre as 27 unidades da federação e hoje eles estão reunidos exatamente nesse momento no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Tem algum tema específico, basicamente, para esse encontro? Como é que está acontecendo? Todos os temas, eles são delimitados de acordo com a necessidade da sociedade. Atualmente a gente está conversando sobre proficiência, atualmente nós estamos conversando sobre eventos, atualmente nós estamos conversando sobre doenças, principalmente sobre zoonose e os procedimentos a serem adotados daqui para frente, além de observar o que já fizemos no passado. Esse encontro é só hoje ou tem mais algum? Não, o encontro é hoje, durante o dia inteiro, e lá no Conselho Regional de Medicina Veterinária nós estaremos à disposição, caso vocês queiram nos visitar, hoje e amanhã até as 14 horas. Então são dois dias, né? São dois dias. E aberto ao público? Aberto ao público. E, assim, basicamente, só os médicos veterinários daqui ou a gente tem presença de outros, também de outros estados? É exatamente isso. É aberto a todos os médicos veterinários do país. O corpo que compõe o Conselho Federal é dividido entre todas as 27 unidades da federação. Por exemplo, a nossa presidente é da Bahia, o nosso vice-presidente é do Rio de Janeiro, o nosso secretário-geral é de Santa Catarina, o secretário-geral é do Ceará e o tesoureiro de Santa Catarina, nós temos uma conselheira federal que é do Maranhão, tá? E, assim, muitos outros conselheiros são de diversos estados. Mas, lá, nós não temos somente médicos veterinários, nós temos médicos veterinários e zootecnistas, porque são as duas profissões que são abraçadas pelo Conselho Regional e pelo Conselho Federal por força de lei. Inclusive, já tem uma das perguntas, qual a diferença do médico veterinário para a zootecnia, quem faz medicina veterinária, quem faz zootecnia, qual a diferença? A diferença primordial entre médico veterinário e zootecnista é porque o médico, vamos traçar assim, o médico trata de saúde, doença. Perfeito. Enquanto que o zootecnista trata de melhoramento, qualidade de alimentos para esses animais. E isso redunda em maior produção, melhor produtividade, no menor espaço de tempo e diária. Isso, o Conselho acaba abrangendo os dois segmentos. O Conselho abrange os dois segmentos por força de lei. A Lei 5.517, ela regulamentou a profissão do médico veterinário. E, nessa lei, ele fala sobre a constituição do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Essa lei é de 1968. No mesmo ano, foi promulgada a Lei 5.550, que também fala sobre a profissão, só que sobre a profissão de zootecnista. E, nessa lei, regulamenta que o zootecnista será uma profissão que ficará abraçada pelo Conselho de Medicina Veterinária, enquanto não houver o conselho específico. Mas é um curso específico. É um curso específico. Apesar de a Lei 5.550 dizer que o agrônomo e o veterinário podem ser zootecnista, nós costumamos dizer, na formação e na entrega da habilitação que nós aqui fazemos, que cada um segue a sua profissão. Que o médico veterinário não deve interferir na profissão do zootecnista, assim como o zootecnista, também não interfere na profissão do médico veterinário. Porque são ramos parecidos, mas são diferentes. Mas são diferentes. Então, nesse aspecto, eu costumo dizer que se o médico veterinário estuda seis meses zootecnia, o zootecnista estuda cinco anos. Então, o habilitado para ser zootecnista é o zootecnista, e não o médico veterinário e tampouco o agrônomo. E hoje, a gente já abrange todo o país com a zootecnia? Já tem curso em todo o Brasil? Claro. Hoje, nós somos uma superpotência, tanto em medicina veterinária quanto em zootecnia. O exemplo disso é a nossa produção, que a gente deve isso, a nossa qualidade, ao zootecnista. Ele consegue fazer milagres em pequenos espaços. Ele aumenta a qualidade do produto, ele aumenta a produção e aumenta a produtividade. Hoje, tem tido um debate muito intenso sobre a questão de um exame de proficiência. Como, por exemplo, já tem o exame da OAB, e alguns cursos também fazem. Para o curso de medicina veterinária e também para o zootecnia. Como é que está esse debate? Como é que o conselho tem se posicionado? É a favor? É contrário? Como é que está essa situação? Vê só. Se nós partirmos da primícia, que no Brasil nós temos mais de 535, mais de 536 escolas de medicina veterinária. 536? No Brasil inteiro. Se nós analisarmos que no restante do mundo não tem nem a metade do que nós temos, veja só, o restante do mundo, não é um determinado local. Nós temos que fazer alguma coisa para evitar que profissionais sejam diferenciados de profissionais. Tanto que a prova de proficiência, ela difere da prova de proficiência da OAB. Por quê? Porque a prova da OAB é constitucional. Então, a gente nem discute mais isso. Nós estamos discutindo para daqui a 3, 4 anos a prova de proficiência vir para medir conhecimentos. Para ver se aquele profissional tem condição de ir ao mercado. Até porque, hoje a gente trava uma briga muito grande com o ensino EAD. Certo. Então, essa é uma condição e uma necessidade que nós precisamos ter para poder a população ter segurança. Imagine você, que se você chega na sua casa e abre sua geladeira, eu costumo dizer isso sempre, porque é o exemplo mais claro. Se você chega na sua casa, abre sua geladeira e olha o que tem lá dentro. Se tem um leite, passou pela inspeção de um médico veterinário. Se tem um queijo, passou pela inspeção de um médico veterinário. Se tem um ovo, passou pela inspeção de um médico veterinário. Se tem uma carne, passou pela inspeção de um médico veterinário. Ou seja, um iogurte, passou pela inspeção de um médico veterinário. Ou seja, você está, mesmo sem saber, sendo protegido por um profissional que você pouco conhece. E esse profissional, para levar aquilo para a sua casa, ele tem que estar bem capacitado, porque ali é o seu local de refúgio, é a sua residência, é o seu abrigo. E lá você cuida da sua família, então você tem que ter os melhores produtos analisados pelo melhor profissional. E o teste de proficiência nada mais é do que melhorar essa qualidade. Então, o Conselho aprova, está apoiando o teste. Claro, claro que sim. E como é que está esse debate? Esse debate é um debate que ainda vai durar alguns anos, uns dois anos, mais ou menos isso. O Conselho apoia e a grande maioria da sociedade precisa disso. Por isso, nós apoiamos. O Conselho Federal apoia e nós também. Ah, serve o mesmo para a zootecnia. Com certeza. Agora, gente, estou conversando aqui com o Licindo Rodrigues, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do estado do Maranhão. Licindo, e a categoria, de uma maneira geral, ela entende a importância de fazer esse teste para ainda mais dar importância para o profissional? A categoria, veja só, a gente tem que dividir aqui em dois pilares. Quem já é, não precisa. Mas quem está vindo... Aquela história de não pode retroagir. Exatamente. Quem já é, não precisa. É para quem está vindo. Quem já... Mas em todos os parâmetros, existem aqueles que são opositores. Sim. Sem causa. E existem aqueles que pensam para futuro. E esses profissionais que pensam para futuro, apoiam. Porque sabe que aquilo é o resultado do que você vai ter para a sua profissão. É aquele profissional que vai levar a sua cara para frente. É aquele profissional que vai ser visto daí por diante. A oferta de cursos aqui especificamente no Maranhão, como é que a gente está? Porque até outro dia, se eu não me engano, não tinha universidade particular para oferecer medicina veterinária. A gente tinha só o EMA e depois começou a ter também nas universidades particulares. Como é que está essa situação? Não, nós já temos. Já temos universidades. Nós temos universidades públicas e privadas. Tanto que a questão de uma semana atrás, nós entregamos de uma universidade privada, particular, a habilitação de aproximadamente 30 profissionais médicos veterinários. Isso para a gente é muito bom. A gente está trazendo para o seu e da sociedade profissionais que a gente espera que sejam profissionais capacitados. Nós fazemos uma solenidade de entrega de carteira, que isso é exigência legal. Então, todo profissional, quando forma colagral, ele pode se habilitar e exercer a profissão perante o conselho. E ao fazer isso, nós o chamamos para uma solenidade, que é a solenidade obrigatória. Ele não precisa estar presente fisicamente, porque a gente faz ela de forma mista. Ela é tanto presencial quanto via online. E nessa solenidade, nós conversamos com os profissionais sobre ética, principalmente sobre negligência, imperícia e imprudência e o apoio que ele precisa dar ao colega e, ao mesmo tempo, pedir para que não cometa equívocos. Então, a gente já, naquele momento, mesmo que seja uma conversa de duas, três horas, é uma conversa que coloca o profissional à par da necessidade que ele precisa ter e observar no futuro. Temos quantos cursos hoje de medicina veterinária no Maranhão? Oito. Oito? Oito cursos. E de zootecnia? Dois. Dois. Então, dá uma média de quantos profissionais no mercado? Se nós levarmos em consideração que a média de entrada são 30 alunos por semestre, a gente tem aproximadamente 240 por ano. Por ano. Por ano. E por isso, aí o teste... É, exatamente. Acaba, pode ser importante. Ainda pouco o senhor falou, presidente, sobre a questão do curso à distância, AD. Como é que isso tem impactado e como é que o conselho tem se posicionado sobre o assunto? O conselho é veementemente contra. Primeiro, por quê? Médicos veterinários e zootecnistas, além de olhar, precisam palpar. Não adianta você achar que sentar à frente de um computador para fazer cirurgia... Vai resolver, né? Vai aprender a resolver com facilidade. Você pode ver como faz, mas fazer você não consegue. Então, é uma habilidade e uma condição de saúde que você está ensinando. Se você não praticar, você não vai conseguir fazer. Você não vai ter habilidade, destreza. E eu costumo dizer que para ser médico veterinário, tem que ter algumas habilidades. Saber pensar com os olhos, porque vai ver e não vai escutar de volta uma palavra. É diferente do ser humano, né? Diferente do ser humano que diz o que está. Estou com dor de cabeça, né? Está doendo aqui, não está doendo aqui. O profissional que é médico veterinário, ele tem que ter noção de agilidade, porque muitas das vezes você vai se deparar numa situação de emergência e você não sabe o que está acontecendo internamente e você tem que interferir. Então... E a celeridade pode ajudar a salvar a vida, né? Exatamente. E como a gente trabalha com essas condições, a gente não pode, nós não podemos nos preocupar só com o paciente enfermo, porque existe um fator psicológico no tutor que você precisa também interagir. Ou seja, o problema não está somente em um lado. Ele é complexo. Daí as razões e os motivos para a gente não entender a existência de cursos EAD. Apesar de que é uma decisão judicial que não pode, no momento, mais abrir curso EAD e os que já estão sob olhar bem atento. Mas a partir de hoje não tem mais. Por enquanto não. O conselho conseguiu... Dentro da área da saúde, da medicina veterinária. O conselho conseguiu barrar... E decisão liminar. Ainda é decisão liminar, ainda não tem sentença proferida em definitivo. Agora, mudou a realidade nos últimos anos? Para quem é leio, a gente de fora, a gente tem a impressão de que há uma valorização cada vez maior do profissional de medicina veterinária. Até porque também há uma valorização maior em todos os segmentos. Por exemplo, quem quer lucrar com os animais, profissionalizou cada vez mais. E quem tem aquela questão do sentimento do pet em casa, do cachorro principalmente, do gato, você trata ele como realmente da família. Hoje até tem plano de saúde para animais. Mudou isso? Esse sentimento que a gente percebe aqui do lado de fora é o mesmo? Há uma valorização maior do profissional de medicina veterinária? Veja só, há um respeito maior. Por quê? Porque descobriu-se nesse segmento um nicho muito bom para retorno financeiro. O que precisa ainda é o próprio governo reconhecer a valorização desse profissional. Porque quem menos reconhece a valorização desse profissional é o governo. E eu não vou muito longe. É o governo municipal e o governo estadual. Que apesar dos pesares, precisa olhar como exemplo. Eu posso citar como exemplo aqui o Maranhão. O Maranhão hoje, através dos seus médicos veterinários, o Tecnista e demais profissionais da linha do agro, conseguiram tirar o Maranhão de uma condição que vinha extemporânea, de risco desconhecido e hoje nós estamos isentos da febre afetosa sem vacina. Isso nos abre um potencial econômico para angariar divisas muito grande. Agora, será que esse profissional que trabalhou arduamente nos últimos 30 anos... Teve esse reconhecimento. Teve esse reconhecimento e está devidamente valorizado? Ou nós estamos somente nos aproveitando do resultado, do trabalho dele, sem observar o profissional? É um questionamento que a gente precisa fazer. Por outro lado, se você observar que de todas as doenças que existem no mundo, aproximadamente 70% de 70% a 80% dessas doenças são zoonoses. E quem é o profissional que cuida disso? É o médico veterinário. O médico veterinário, ele consegue, dentro da saúde única, andar nas três colunas do projeto. Ele anda na saúde animal, na saúde humana e anda na saúde ambiental, porque os três pilares se interligam. E o único profissional capaz de andar de um para o outro é o médico veterinário. Não tem um outro profissional que faça isso, além do médico veterinário e do zootecnista, porque trabalham juntos, em conjunto. Mas essa valorização, além disso, fez com que aumentasse a procura pelo curso, cada vez mais o número de profissionais? O resultado... Está nos números, né? Está nos números. Se nós temos mais de 536 escolas de medicina veterinária, não é à toa. Porque é o dobro do mundo, né? Não é à toa. Então, isso significa dizer... Só para você ter uma ideia, o segmento PET, o segmento PET, animais de estimação, animais de companhia, pequenos, foi o segmento que mais cresceu nos últimos anos. Hoje, existem clínicas veterinárias que estão tão equipadas que não tem hospital que se compare. Totalmente equipada com equipamentos de última geração. Ou seja, não é à toa que alguém investe 2 milhões para comprar um equipamento para colocar dentro de uma clínica veterinária. É porque tem retorno. E tem até hoje plano de saúde, né? Exatamente. Agora, presidente Lucindo, só uma pergunta aqui do Orlando Martins. Primeiro, queria lhe parabenizar pela gestão. Parabéns pela gestão do Lucindo. Mas eu gostaria de saber se já tem a Comissão de Saúde Única Estadual ou Regional. Abraço, Orlando Martins do Lira. Obrigado, Orlando, pela pergunta. Nós temos a Comissão Regional, a Comissão do Conselho de Saúde Única. Nós temos a Comissão Nacional e na Comissão Nacional, que é do Conselho Federal, nós temos componente do Maranhão. Nós temos componente na Saúde Federal, do Conselho Federal. E nós temos a nossa Comissão de Saúde Única. Há uma diferença, Lucindo, quando vocês se encontram e há troca de experiências. Assim, recentemente eu vi que teve um encontro em Porto Velho, Rondônia. Há diferença do tratamento que o médico veterinário recebe aqui no norte, considerando o Maranhão Jaro, levando para o norte do país, com o sul, ou a realidade é semelhante? As dificuldades são as mesmas? Veja só, se você pegar, vou citar como exemplo, se você pegar o Sudeste, vamos colocar Sudeste, pontuar São Paulo. São Paulo hoje tem 60 mil médicos veterinários. O Maranhão tem 3 mil. Quando eu falo médico veterinário, 60 mil, são médicos veterinários ou tecnistas. O Maranhão tem 3 mil. Olha a diferença de quantitativo. É porque o mercado atrai mais. O desenvolvimento social de um estado é melhor que o outro. Então, a tendência é o registro. Nós temos 217 municípios. Minas Gerais tem 804, salvo engano, com 30 mil médicos veterinários. Essas condições é que fazem com que essa capilaridade seja diversificada. Agora, em termos de salário governamental, a mesma coisa vale para o Brasil inteiro. Exceção feita ao Ministério da Agricultura, só e somente. Jorge, o Dr. Licinda é um grande jornalista, um grande veterinário e advogado. Meus parabéns. É o Santana, que é lá de partes do Lumial e parabenizando também. Presidente, vamos ter também a presença do Conselho Regional de Medicina e Veterinário do Maranhão na Expoema, como de costume. Vamos ter mais uma edição da Expoema, salvo engano, 64ª, né? É. Expoema aqui no Maranhão. Como é que o Conselho vai estar lá presente? O que a gente pode trazer de novidades? Veja só. Nós estamos levando o Conselho para todos os eventos para estar mais próximos, não só dentro dos eventos, mas para estar mais próximos dos profissionais e principalmente dos estudantes. Nós fizemos isso o ano passado na Expoimpe, fizemos o ano passado na Expoema, este ano já fizemos na Expoimpe novamente e vamos fazer na Expoema. E em todos esses eventos, o que é que nós fazemos? Nós levamos o Conselho na sua integralidade. Montamos uma tenda, montamos um QG. Sim, tem toda uma estrutura. Tem toda uma estrutura. E todos os serviços que nós temos dentro da nossa sede, nós levamos para aquele ambiente, como vai ser agora na Expoema. Como vai ser na Expoema. Por quê? Porque a gente entende que lá na Expoema, na exposição, como foi na Expoimpe, vai ter uma convergência de todos os profissionais para aquele local. E lá nós vamos ter a possibilidade de trazê-lo para conhecer como nós continuamos e como nós estamos funcionando hoje. E isso leva a um maior conhecimento até conhecer qual é a atividade do Conselho. Porque a atividade do Conselho não é somente fiscalização. Não é só essa a função do Conselho. O Conselho tem outras funções e a gente leva isso para o colega e para o estudante que precisa conhecer o Conselho. Conselho, nessa exposição que vai ter agora, nós vamos levar todos os nossos serviços. E por ser próximo do Dia do Médico Veterinário, que será comemorado no dia 9, setembro, nós estaremos levando várias atividades. Entre elas, vários cursos, várias palestras, cursos de responsabilidade. Lá mesmo? Lá na exposição. Legal. Nós vamos ter várias atividades. Além disso, nós temos acordo de cooperação técnica com alguns órgãos. A gente trabalha junto com a Polícia Militar. A Polícia Militar é parceira da gente. Sempre que a gente precisa, a Polícia Militar nos apoia. A AGED é parceira da gente. Nós estamos esperando apenas agora só complementar o nosso rol de atividades com as palestras da AGED, que eles provavelmente terão e eles usam os nossos espaços e nós usamos os espaços deles para divulgar as ações. Porque nós somos parceiros. A AGED agora conseguiu fazer com que a febre aftosa fosse erradicada no Maranhão. E nós trabalhamos juntos. E isso o Conselho faz. O Conselho serve de apoio para os órgãos. Aqui mais uma pergunta do ouvinte do nosso identificante. Pede sempre que se identifique. Final 9005. Ele está perguntando se o teste de proficiência vai ser uma condição para o profissional exercer a profissão. A priori não. Veja só. A priori não será uma condição porque essa condição só vale constitucionalmente para o direito, para a defocacia. Seria um plus a mais para ele. Exatamente. Exatamente. Aí cabe a quem vai contratar e dizer assim. Tipo, aquele ali é ouro. O profissional ouro, já tem o aval, já tem mais ou menos isso. Exatamente. Então não vai ter essa condição de impedir o profissional de trabalhar. Presidente Lucindo, queria lhe agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente, parabenizar pelo trabalho à frente do Conselho Regional de Medicina aqui no Maranhão. O microfone está à disposição, algum questionamento que o Boventura não tenha feito. Você pode falar, ficar à vontade e falar chamamento aí para esse evento que vai acontecer hoje. Já está acontecendo e acontece também amanhã aqui em São Luís com alguns profissionais também do Conselho Nacional, do Conselho Federal de Medicina Veterinária aqui na capital maranhense. Jorge, o que a gente precisa hoje é que o profissional da medicina veterinária e da zootecnia seja mais presente no Conselho. Nós abrimos as portas do Conselho, nós temos prazer em receber o colega. Hoje, atualmente, nós estamos fazendo um serviço de recadastramento. Por quê? Porque ao recadastrarmos, a gente emite uma nova cédula de identidade profissional para esse colega, médico veterinário ou zootecnista. E, de forma digital, que você pode ter o seu documento em qualquer lugar que você esteja, direto no seu smartphone. Isso sem você perder o seu documento que você já tem e ainda recebe um outro documento no estilo cartão. Tipo aquela carteirinha da UAB. A mesma coisa, você vai receber como médico veterinário ou como zootecnista. E o melhor, até 31 de dezembro, é gratuito. Não cobra nada. Basta que o profissional acesse o sistema, o SISCAD, de onde ele estiver, e faça o recadastro dele. Se ele tiver dificuldade, ele pode ir até o Conselho, que lá nós temos servidores treinados e habilitados para fazer isso. Ele não sai de lá sem a sua carteirinha no seu smartphone. Então, a gente espera que todos os profissionais nos procurem, que façam isso, para, independente da situação em que estejam, para que saia atualizado. Porque, às vezes, a gente precisa até mandar uma correspondência, mandar um comunicado, uma informação. Por exemplo, nós vamos ter, na Expoema, vários cursos. Resistência antimicrobiana para uma só saúde. Até para informar fica difícil, né? Fica difícil para informar. Biotecnologia aplicada à reprodução humana. Vias de administração e cuidados na aplicação de medicamentos em equinos. Tudo isso são cursos que a gente precisa mandar as informações. E gratuito, né? E gratuito. Gratuito. E a gente manda pelo e-mail marketing e muitos voltam porque não está atualizado o cadastro do profissional. Infelizmente. É uma pena. Presidente Licino Rodrigues, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Parabéns e sucesso aí no trabalho também agora na Expoema, a partir do mês que vem. Semana que vem já, começando a 74ª Expoema. Obrigado. Jorge, nós é que agradecemos a oportunidade. E o Conselho está aberto quando se precisar. Dúvidas. Fique à vontade para nos visitar. Com toda certeza. Obrigado. Vou para o intervalo...